Tem bastante, bispo. Eu cheguei no ministério pela Patrícia, muita gente já sabe do meu testemunho. Cheguei pela Patrícia, eu era gerente de banco, atuava como gerente de uma instituição, e não cheguei na igreja endividado, mas tudo que recebia não sobrava nada, tudo saia num saco furado. Porque não tinha direção, não tinha palavra. Eu venho de uma família de uma outra denominação, bem atuante, praticante, mas eu não era um cristão praticante. E não tinha o conhecimento da palavra, não vivia a verdadeira fé. E quando eu cheguei no ministério pela Patrícia, ela também não me forçou a vir, porque eu não concordava, não gostava do crente, então eu não acreditava, porque não tinha o conhecimento da palavra. E ela, com toda a sabedoria, não me forçou, mas em determinados momentos, ela falava com sabedoria das coisas certas. E aí eu cheguei no ministério. E, quando eu cheguei no ministério, eu não quis julgar. Eu entrei com todo o coração, entrei de cabeça, realmente. Principalmente o não cristão, vamos falar assim, da denominação que eu venho, não aceito os dízimos e as ofertas. E foi uma coisa que eu cheguei aqui totalmente liberto. Eu cheguei aqui, foi uma das coisas que não me incomodou. E eu aprendi a não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Porque, na realidade, a gente vem na igreja para buscar a Deus. E o resto é consequência. Como fala, coloca Deus em primeiro lugar, que todas as demais coisas serão acrescentadas. E assim aconteceu na minha vida. Foi quando todos os projetos, todos os sonhos, porque eu venho de uma família muito simples, nunca tive falta de nada, mas venho de uma família simples. Então, eu tinha sonhos, mas sempre achava que os sonhos iam ser impossíveis. Só que aqui eu aprendi que nada é impossível. Aqui eu aprendi que a gente pode tudo, basta a gente querer. O problema é que as pessoas, como o senhor falou há pouco, as pessoas não perdem, elas desistem. E, às vezes, qualquer momento de dificuldade, ela para. E aí está o erro. E aqui eu aprendi a fazer diferente, foi o que aconteceu. Eu mudei de instituição, mudando de instituição, vi que não era aquilo, que o problema não é o lugar onde você trabalha, e sim o espírito que tem em você. E aí eu coloquei todos os meus projetos, os meus sonhos em prática. Foi quando eu montei o escritório. E do escritório, bispo, minha vida mudou. Minha vida mudou completamente. Hoje eu venho vivendo, tenho muita luta, o senhor acompanha minha vida bem de perto, sabe das dificuldades. De vez em quando eu ligo para o senhor e falo, bispo, ajuda aqui, socorre aqui, vamos orar junto, porque está se levantando. Só que a gente aprendeu e sabe que quando os problemas se levantam é porque a bênção está chegando. Então, realmente o inimigo quer te colocar para baixo, ele quer intensificar. E Deus, bispo, eu estou subindo aqui no altar primeiro para agradecer, para agradecer, eu só tenho a agradecer. Da onde eu vim, da onde eu saí, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, ganhando 180 reais em uma cesta básica, hoje eu estou vivendo coisa que eu nunca imaginei na minha vida. mas nunca, mas nunca mesmo, porque a gente tem sonhos e a gente acha que os nossos sonhos eles são limitados, e que das pessoas, você vê as pessoas conquistando, fala, mas isso é para ele. E aqui nesse altar, aqui dentro desse ministério, eu aprendi que não. Eu via pessoas, eu subo, sempre venho aqui da testemunha porque minha vida mudou num testemunho. É vendo o quanto Deus agiu na vida das pessoas, eu falei, não, mas você faz na vida dele, vai fazer na minha. E isso aconteceu. Então, eu subo aqui e a principal das conquistas é ter minha família aqui. Hoje eu tenho meu filho que está aqui comigo, que era de um outro casamento, mas mora comigo, a guarda é comigo. Eu tenho a Patrícia aqui junto, então a gente está tudo na mesma fé, educando o nosso filho aqui, dentro do ministério, que é o mais importante, não vivendo as coisas do mundo. E o restante é consequência. E aí Deus vem agindo, Deus agiu nesse negócio, no escritório, agiu nos abençoando com outro projeto, que hoje colocou recentemente, o escritório cresceu, eu precisei da Patrícia trabalhar comigo, e é onde todo mundo fala aí, aí fora, mas sua esposa vai trabalhar com você? Meu Deus do céu, você está enrolado. Foi a melhor coisa que me aconteceu, o senhor já tinha falado isso para mim, hoje ela me tira, me traz uma paz para o escritório, e meus outros sócios ficaram cuidando do outro projeto. Então, assim, o nosso projeto dos sonhos, que é uma casa, já está em andamento, já está em construção. Esses dias eu falei com a Patrícia, nós paramos na frente do terreno, olhando para o terreno, assim, a obra construindo, eu falei, é só Jesus, eu não tenho, eu não tenho, e imaginar como? Quando a gente falava em apartamento, falava em coisas pequenas, hoje está construindo uma casa, num condomínio fechado, dos sonhos, com tudo, com tudo, com tudo que sonhou, carros que a gente... Esse não é um projeto, essa já é uma realização, a obra já está em andamento. Esse já está em andamento, e o senhor sabe o quanto a gente vive pela fé, o quanto a gente é ofertante, o quanto a gente é dizimista, os votos audaciosos que a gente faz com Deus, e o quanto ele vem abençoando. Então, o projeto da casa já está em andamento, até fevereiro, março do ano que vem, é o projeto que está dentro da casa, nós vamos finalizar, na fé, porque a obra está sendo construída pela fé, carros dos sonhos, moto, que eu nunca imaginei, mas nunca imaginei, sempre foi um sonho de criança, e nunca tive a oportunidade de ter, via com os amigos. Hoje eu tenho, hoje é uma realidade, e falava de viagem, era algo que a gente sempre via também na televisão, ouvia as pessoas testemunharem, e falava, não, isso não é para a gente, primeiro vem o pensamento, e a gente aprendeu aqui que tudo é para a gente, e amanhã a gente está fazendo uma viagem dos nossos sonhos. Vocês embarcam amanhã, justamente amanhã, amanhã a gente embarca para a Itália e para a França, nós vamos ficar dez dias fora, coisa que a Patrícia vivia falando, você vai ser um cara que vai amanhecer na segunda no escritório, vai estar dormindo no escritório, você não tem vida fora, e aí está vendo que tudo isso que Deus vem colocando na vida da gente, vem se tornando uma realidade, então, eu só tenho a agradecer. Deus tem enchido a boca de vocês de riso. Muito, bispo, muito, mas muito mesmo, nas dificuldades, isso a gente deixa muito claro, porque às vezes as pessoas veem a gente sentada, e acham que para ele tudo é muito fácil. Não é. As lutas, quanto mais você cresce, mais dificuldade você tem, mais as lutas se intensificam, os problemas crescem conforme a sua proporção. Nós já falamos isso aqui em um testemunho, você quer ganhar mil, você vai ter problema de quem ganha mil, você quer ganhar cinco mil de quem ganha cinco mil, e aí sucessivamente. Só que a gente sabe que com Deus a gente não perde. E Deus tem enchido muito a nossa boca de riso. Feliz Patrícia. Demais. Deus tem enchido a sua boca de riso em todos os sentidos, você é uma pessoa que sempre comenta sobre isso, do que Deus fez na sua casa, na sua família, e tem feito na vida de vocês. Exatamente, até mesmo pessoas que trabalhavam com a gente na época em banco, fala pessoas que não estão na fé, mas fala eu acredito que Deus existe, porque o que fez mudou o Marcelo, o que fez na vida dele, a gente realmente vê que é Deus mesmo.